Eu fui na feira pra fazer compra Comprei de tudo que tava faltando Comprei também um pouco da Bahia A sacola tava cheia e não cabia Comprei também um pouco da Bahia A sacola tava cheia e não cabia Tô precisando de alguém pra me ajudar Pra segurar meus pouco que eu acabei de contar Tô precisando de alguém pra me ajudar Pra segurar meus cocos que eu acabei de contar Quem é que pode segurar meus cocos? Os cocos da Maria que eu acabei de contar Quem é que pode segurar meus cocos? Os cocos da Maria que eu acabei de contar Eu fui na feira pra fazer compra Comprei de tudo o que tava faltando Comprei também os poucos da Bahia A sacola tava cheia e não cabia Comprei também os poucos da Bahia A sacola tava cheia e não cabia Tô precisando de alguém pra me ajudar Pra segurar meus cocos que eu acabei de comprar Tô precisando de alguém pra me ajudar Pra segurar meus cocos que eu acabei de comprar Quem aqui pode segurar meus cocos? Quem é que pode segurar meus cucos? Meus cucos da Bahia que eu acabei de comprar Fabinho, Fabinho dos Teclados O Fera da Pisada Volume 5 Para todo o Brasil Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer a roupa com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer a roupa com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo ela E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer a roupa com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer a roupa com ela Na boca dessa mulher Eu sei que eu não falo nada E hoje vai falar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, chega o meio tardinho dela Chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca dessa mulher Na boca dessa mulher Eu sei que eu não falo nada E hoje vai falar briga Quando eu chego lá em casa Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Depois da briga, chega o meio tardinho dela E eu não largo ela E eu não largo ela E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Chama o bombeiro pra apagar o fogo Pau queimando no fogo de Ana Maria Era fumaça subindo o bombeiro pra todo lado Pau queimando no fogo de Ana Maria Pois quanto mais o bombeiro jogava água O pau queimava e a fumaça subia Chama o bombeiro pra apagar o fogo Apagar o fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo Apagar o fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, apagar o fogo, fogo de Ana Maria Era fumaça subindo, bombeiro pra todo lado Pão queimando no fogo de Ana Maria, era fumaça subindo, bombeiro pra todo lado Pão queimando no fogo de Ana Maria, pois quanto mais o bombeiro jogava água O pau queimava e a fumaça subia Chama o bombeiro pra apagar o fogo, apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Ei, você que passa tão bela Não direi nem sequer o que de você espero Ei, vem aqui me dar um beijo Quero de perto sentir esse seu cheiro Ei, vem aqui me dar um abraço Não sabe como é duro ter cansaço Eu vou te esperar, você dizer, se você quiser É claro, meu amor por você Ganalha, cretina, malcriada, amiga, sem vergonha Carente, apaixonada, doente Meu desgosto, meu cansaço, meu sufoco Minha querida, meu coração Você é perfeita, sem defeito Você é a minha ilusão Ei, nem vem dizer que você não me notou Aquela festa Aquela festa, o que mais me interessa Não sei o que você olhou pra mim Eu sei que sim Ei, não vem dizer que passou Pois eu sei que aí dentro tudo marcou E você nega o que não passa De uma perfeita, safada, canalha, cretina Malcriada, amiga, sem vergonha Carente, apaixonada, doente Minha vida, meu desgosto, meu cansaço Meu sufoco, minha querida, meu coração Você é perfeita, sem defeito Você é canalha, cretina, malcriada, amiga Sem vergonha, carente, apaixonada, doente Minha vida, meu desgosto, meu cansaço Meu sufoco, minha querida, meu coração Você é perfeita, sem defeito Você é minha noção Sem defeito, você é minha noção Meu coração virou de beijo Tá, tá, com saudade da minha reis Tá, tá, com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Coração virou de beijo Tá, tá, com saudade da minha reis Tá, tá, com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Alô, meu estado do Espírito Santo Vamos dançar forró, meu povo Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Com saudades dela, do abraço dela Vou falar com ela pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito Vou na casa dela e é hoje que eu durmo lá Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Tô com saudades dela, do abraço dela Vou falar com ela pra gente se encontrar Pai, ser daqueles, terê, o prazer direi Vou na casa dela e é hoje que eu durmo lá Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Música Outra vez, mergulhei de novo numa paixão Me entreguei de corpo, alma e coração Eu dei todo o amor que eu tinha pra você Mas você, não deu valor o quanto eu te amei Jogou fora os carinhos, tudo que eu te dei Se afastou de mim depois, me abandonou Você me deixou só, falando sozinho, sem nada dizer Toda minha vida dediquei a você E hoje estou só, na solidão Você me deixou só, falando sozinho, sem nada dizer Toda minha vida dediquei a você E hoje estou só, na solidão Outra vez, mergulhei de novo numa paixão Me entreguei de corpo, alma e coração Eu dei todo o amor que eu tinha pra você Mas você, não deu valor o quanto eu te amei Jogou fora os carinho, jogou fora os carinhos, tudo que eu te dei Se afastou de mim depois, me abandonou Você me deixou só, falando sozinho, sem nada dizer Toda minha vida dediquei a você E hoje estou só, na solidão Você me deixou só, falando sozinho, sem nada dizer Toda minha vida dediquei a você E hoje estou só, na solidão Glória ao Mário Júnior, sucesso pra você, meu irmão